Edson, eu vindo para cá, eu falei com a galera que ia ter um bate-papo bem interessante com o ufólogo Muita gente me perguntou o que é o ufólogo, tem gente que ainda não sabe Pude explicar o que realmente faz um ufólogo? Olha, o ufólogo, na verdade, como um cargo, como uma profissão, não existe ainda Está em andamento um processo junto ao Ministério do Trabalho no Brasil Para se legalizar a função do ufólogo A fim de que quem trabalhou com isso durante muito tempo Vai poder ser categorizado como ufólogo Pagar, por exemplo, o INSS para poder se aposentar Então, isso está em andamento Então, o que é um ufólogo hoje? Como a gente não tem ainda essa normatização do Ministério do Trabalho, está em andamento A gente tem pessoas que gostavam do assunto, começaram a pesquisar isso mais profundamente E aí, com o decorrer dos anos, esses pesquisadores tinham que ter um nome E aí eles falavam lá, é ufólogo E aí esses ufólogos começaram a se juntar em grupos Com o mesmo objetivo de pesquisar, de trazer o assunto à tona E aí faziam eventos, palestras, vigílias também, pesquisas de campo E essa galera, então, começou a criar grupos Alguns deles tinham um CNPJ Ou tinham lá um contrato como ONG Ou como grupo mesmo E aí começaram a pesquisar Mas muitos desses grupos e ufólogos, eles não são normatizados A pessoa tem o título, mas não é assim, reconhecido oficialmente Mesmo porque, quando a gente fala de ufólogo A gente pensa na ufologia, no fenômeno óbvio E o que é ufologia? Logia é estudo E UFO é o objeto voador não identificado Agora, ufologia é ciência? Não, não é ciência Ela é uma para-ciência Porque ela depende de outras ciências Para ser melhor compreendida Então depende de astronomia, de química, de física De matemática Enfim, de vários ramos Dependendo do que você tiver na mão Em termos de evidência ou de prova desse fenômeno Você vai precisar de algum ramo da ciência Ou alguma ciência oficial Para poder compreender melhor esse fenômeno Por exemplo, pousa um OVNI num campo E deixa uma marca ali naquele local Inicialmente, o que você tem que fazer? Tem que chegar lá e medir se não tem radiação Então você vai com um equipamento Contador Geiger, alguma coisa assim E aí tem a marca lá Nessa marca, foi um OVNI que pousou ali Ou foi um avião, foi um helicóptero e tal Ou alguém lá fez uma fogueira e ficou aquela marca Então o pesquisador cercando-se de todos os cuidados Verificando que não tem radiação e dá para mexer com aquilo Ele vai pegar lá uma luvinha e tal E colher material de dentro dessa marca e de fora Seja vegetação, seja solo Seja alguma coisa que foi alterada ali E esse material, ele vai para um laboratório No caso, quando você faz a ufologia científica Usando metodologia científica Você vai levar E aí muitas vezes você vai detectar Esterilidade do solo Ou uma superadubação A vegetação, você vai ter Uma ideia Bem clara Do que aconteceu ali Se foi o calor que causou a queima Da vegetação Se foi, de repente, algum outro tipo de substância Se foi queima por isso ou por aquilo E aí você já entra na análise de pH Por exemplo, do solo Para ver se teve alteração Pega a amostra de fora da marca E de dentro Para ter um comparativo E isso tem que ser feito em laboratórios De universidades conceituadas Para você juntar depois Essas evidências Esses laudos Na história Porque a ufologia hoje Ela vive muito De relatos De coleta de relatos Quando você tem um vídeo Você tem uma foto Ou uma evidência dessa Um fragmento de OVNI Aí o negócio Já ganha um corpo maior Para você ter uma ideia O que aconteceu ali Foi algo normal Foi um fenômeno astronômico Foi um fenômeno meteorológico Foi um lixo espacial que caiu ali Então hoje a gente trabalha Tentando descobrir E aí o que acontece Desse rol de casos Que chegam ao nosso conhecimento Vamos dizer 100% De casos A gente vai pegar 95% Vão ter uma explicação lógica Ou seja Foi um erro de interpretação Foi um balão Foi um satélite Starlink Um reflexo O efeito coma Dentro da lente do celular Que o cara gravou ali Pensava que era um OVNI Mas na verdade Era um reflexo E enfim A gente vai encontrar 95% De explicações lógicas Para aquilo E apenas 5% É que Vai ser um fenômeno anômal Quem não tem explicação E esse 5% É que chama a atenção Realmente Pelas características Que eles se apresentam E essa Essa coisa anormal Desse fenômeno Nos fazem teorizar Que poderiam ser Assim Há uma origem Extraterrestre Ou uma origem De outra dimensão Aí são as hipóteses As conjecturas Que existem Então assim Ufologia Quando a gente fala De ufologia De ufólogo Está mais no lado Da paraciência ainda Porque O que é uma ciência? Quando você consegue pegar O produto Do seu estudo E reproduzir aquilo Só que A gente não tem Assim Facilmente No campo civil Do ufólogo civil A nave ali Para reproduzir Fazer uma engenharia reversa Alguma coisa assim Os militares tem Ou pelo menos A gente Sabe Comenta-se No meio militar E no meio de inteligência Que existe Esses artefatos Tanto é que Atualmente Acredito que vocês Devem ter visto Na internet Nos Estados Unidos Está um burburinho Vai ter uma audiência Pública No Congresso Nacional Norte-americano Onde Alguns Funcionários De inteligência Alguns militares Vão vir Denunciar O governo Pentágono E essas áreas De inteligência Denunciar o que? Que eles Têm Discos voadores Tem naves Inteiras Pedaços de naves E corpos Não humanos De Sketch Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma